Meu nome é José Roberto, minha profissão é vigilante. Tenho expectativa de melhorar esse curso, de conseguir atingir mais rápido os meus objetivos. Esse final de semana foi um marco de renovação, mudança na minha vida, o sucesso para mim foi um curso que surpreendeu, eu cheguei aqui sem esperar muita coisa, não sabia bem porque estava aqui e tudo o que aconteceu até hoje vai me tornar uma pessoa melhor.